Maria! Maria! Oh Maria! Estou enamorado por ti, Maria! O que eu viro, lembre-se! Tô correndo nessa vida racha, ainda duvida alguém me alcança Eles pensam tudo isso, parça, porque tô correndo em círculo, nasca Corre mais lá, pode trampar, que eu não vim até aqui pra voltar É melhor nem vir confrontar, quando eu tiver no topo quero retirar E eu sigo bem, inspiração tem, eu tô a mil por hora então nem vem Eu acabo com seu álbum numa punch, me chame de One Punch Man Eles tremem, eu sei bem, toda vez que um de nós se dá bem E pra quem tá cansado de preto no topo E a gente se uniu, partimos tão rápido que ninguém viu Tentaram alcançar mas ninguém conseguiu E eles brigando igual guerra civil, onde já se viu Eu vou fazer disso aqui em minha casa E eles não vão arrumar nada E eu tô há anos nesse show, mostrando minha versatilidade E vocês tentando força a flor, mostrando que se versa mais cê fale Eu espero, curto que se cale, pra eu poder continuar com esse baile Tô buscando algo melhor pra minha cidade, trazendo ouro, pique, roger ou me cale Hits tipo MC Lan, desde que a vida era lã Hits em toda manhã, o fangue tá arrasando o clã Eu sou mais eu, sou uma real com HP Prozeno, segura minha, perdeu o HP Tudo cópia da cópia, impressora HP Eu sou mago dos magos, eu tô tipo HP É o trap, é o funk, é o hack, é o punk Versei versatil, foro-se a versatil Versei retratil, versei a verdade Não fala que o Deus não domina Porque não faz som só por mina Cês tão indo tão pra cima Esqueceram que aqui embaixo que o bagulho germina Quanto mais espaço do Não passo a bola, mas faço gol Só passo a goma no ponto G Jogado caro PSG Pó, manda, busca, linhas de busca No fim se frustra, porque se assusta Que o menino aqui saiu do zero Acostumado a ganhar desde a época dos relo Deixando vários no chinelo Se entrou só pra ter crédito, então nem faço elo Hello, hello, topica, black yellow Bye bye, bye bye Não pegou, dá balão, então cai, cai Maria, Maria, oh Maria Estou enamorado por ti, Maria Ei, Maria, ei, ei, Maria Ei, Maria, ei, Maria Ei, mais c'est la nova mer